OBSERVATORIO LATIN Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Bem-vindo a mais um Observatório Latino. Eu sou Graça Salgueiro e hoje é 13 de fevereiro de 2015, uma sexta-feira 13, bastante animada. Bom, o programa de hoje está sendo gravado porque como é carnaval e o carnaval já começou há mais ou menos um mês, então para evitar que interfira no meu programa uma porcaria de um bloco de carnaval ou um frevo bem alterado, eu estou gravando, mas vocês podem deixar comentários aí no mural da rádio e à medida em que for possível eu vou respondendo porque eu vou estar lá no Facebook acompanhando o programa, ouvindo o programa que é gravado e posso responder as perguntas de vocês, ok? Bom, hoje o tema, o tema principal é a continuação das investigações a respeito da morte do promotor Alberto Nisman que investigava o caso Amia na Argentina e que aqui no Brasil alguém falou alguma coisa logo no começo, logo quando o fato se deu, mas a notícia morreu por aí porque não há interesse nenhum em se falar dessa coisa tão escabrosa, até porque nós já temos escândalos sobre escândalos bastante aqui, não é? Para que as pessoas ainda fiquem se preocupando com coisas que acontecem nos países vizinhos, embora tenham muita relação conosco, não é? Esse é o tema principal que vai ficar para a segunda parte. A primeira parte eu quero falar da Colômbia, um pouco da Venezuela e também aquela história das contas do Banco HSBC na Suíça. tem muita coisa interessante para vocês saberem, se é que já não sabem, não é? Agora, antes de começar tudo isso, eu queria dar um aviso e fazer uma sugestão a respeito de um livro. Um correspondente meu do Facebook me fez uma indicação outro dia desses, de um livro chamado O Diário do Silêncio, de Ana Lígia Lira. Isso não é bem, não faz bem parte dos meus estudos, do meu trabalho, que vocês estão acostumados a ouvir na rádio e nos meus artigos, etc. Mas é um tema que sempre me impressionou e que eu acompanho de perto, porque é uma coisa que me diz muito respeito como católica, apostólica romana praticante. Então, esse livro, O Diário do Silêncio, é um estudo de pesquisa que foi feito por essa moça, Ana Lígia Lira. Ela é jornalista e é antropóloga também, se não me falha a memória. E ela conheceu aquela história da aparição de Nossa Senhora das Graças em Simbres pela jovenzinha camponesa e que depois tornou-se a irmã Adélia. E, então, havia muita coisa que não se falava. Eu acredito que a maioria dos meus ouvintes e as pessoas católicas conhecem essa história, porque já foi publicado em vários lugares. O próprio padre Paulo Ricardo publicou e fez um comentário. Mas esse livro tem uma coisa de especial. Primeiro porque ela foi lá em Simbres, ela foi nas cidades circunvizinhas. Ela falou com... Foi no convento onde morreu o padre, que era o confessor e que foi o orientador de irmã Adélia, lá nessa localidade, foi lá em Pesqueira. Enfim, ela visitou várias cidadezinhas circunvizinhas a Simbres, foi lá no local, inclusive, e teve acesso, o mais precioso de tudo, aos apontamentos. Porque não era bem um diário, ela escreveu durante um certo tempo, a irmã Adélia escreveu durante um certo tempo, depois ela parou. E tem uns apontamentos que ela finalmente descobriu, foi uma coisa, assim, bem difícil de achar. E ela conseguiu. E, então, ela faz um relato. O livro não é muito grosso. É um livro de... Deixa eu ver aqui. Um livro de 285 páginas, 284 páginas, que eu confesso para vocês, eu comecei a ler e só parei quando fechei a capa. Porque ele é, assim, um livro que prende muito a atenção e que sempre me preocupou muito, porque a revelação, as revelações que Nossa Senhora das Graças fez naquela época, que isso foi em 1936, a primeira aparição foi no dia 6 de agosto de 1936, ela dizia que o Brasil seria tomado pelo comunismo e que haveria um banho de sangue muito grande e que era preciso que as pessoas rezassem muito, sobretudo que rezassem o terço, em devoção a ela e ao coração de Jesus. E, mas, assim, tanto quanto nas aparições de Fátima, isso não é uma, vamos dizer, não é uma coisa taxativa. É uma advertência. Assim, há previsão de que isso aconteça. Agora, se vocês rezarem, a situação pode se modificar e não acontecer isso. Da mesma maneira que a Nossa Senhora apareceu lá em Fátima e disse para os três pastorinhos, a mensagem é igual. Era preciso que se fizesse oração, penitência, jejuns, para reverter esse quadro. Não é uma coisa definitiva, não é uma sentença, mas é mais uma advertência. Então, nesse livro aqui tem, assim, bastante, bastante coisas que a gente não viu fora dele, nas notícias que se divulgou, há algum tempo já vem sendo divulgado e volta e meia alguém retoma com esse tema. Tem muita coisa que não se conhecia, não é? Consta aqui nesse livro. Depois eu vou dispor lá no meu mural no Facebook a maneira de se adquirir o livro e o preço. Por enquanto, eu prefiro não dizer, chama-se apenas o Diário do Silêncio, porque o Diário do Silêncio é porque, como o bispo não acreditava ou não aceitava que aquilo fosse uma aparição real de Nossa Senhora, impôs ao padre que conversou com ela através da menina, Maria da Luz, na época ela se chamava Maria da Luz, e impôs a ele um silêncio, que ele não falasse sobre aquilo. E, em solidariedade a ele, a já irmã Adélia também se impôs o mesmo silêncio, que não foi pedido a ela, mas ela se impôs, e só veio romper com esse silêncio em 1984, bastante tempo, anos, décadas depois, na verdade, né? E, então, por isso que chama-se o Diário do Silêncio, porque se refere a essa parte em que eles se mantiveram em silêncio, as coisas que foram acontecendo, as coisas que foram feitas, os milagres incontáveis que aconteceram durante esse período, né? Então, é uma leitura que eu recomendo, embora seja, assim, totalmente fora dos meus temas de estudo e de trabalho, do que vocês estão acostumados a ver no meu mural de resíduos, mas é uma coisa, assim, que é importante para todo católico, sobretudo quem é praticante, quem é devoto de Nossa Senhora, né? Bom, então, essa parte está concluída, agora os temas mesmo do meu programa. Primeiro, eu quero falar a respeito da Colômbia, né? Um país, assim, que é um ano de paixão, todo mundo sabe disso, e de um certo alvoroço que está sendo criado a respeito da viagem que o presidente Lillard fez aos Estados Unidos, ao Washington, né? Ele foi ao congresso, e ele foi ao congresso pelo seguinte, essas conversações que estão acontecendo lá em Havana estão tomando um rumo muito perigoso, e a cada dia as Farc fazem mais aquilo que dizem que não vão fazer, e impõem cada vez mais a sua agenda, e não a agenda que se esperava que fosse acontecer, pelo menos era o que se supunha, hipoteticamente, que se sentam para conversar, para encerrar o conflito, subentenda-se que eles vão deixar de atacar, que eles vão entregar as armas, que eles vão parar com o tráfico de drogas, etc., mas é evidentemente que isso é, inclusive, um assunto que eu já falo há muitos anos, e já fiz inúmeras traduções do Coronel William Marim, do Eduardo Mackenzie, do próprio Ricardo Puentes, que são três amigos meus colombianos de cada um dentro da sua área mais capacitado que o outro, né? E que isso daí está mais do que ar que provado e que não ia acontecer. Então, a coisa de... agora, no princípio do ano, em janeiro, o Santos veio com uma proposta muito cretina, que foi imposta pelas Farc, isso não é da cabeça dele, ele só diz amém, de pegar os guerrilheiros menores, a militância, a soldadesca, vamos dizer assim, das Farc, e depois do assinado acordo, que eles passem a incorporar uma força policial extra. Então, nós temos aqui a Força de Paz, a Força Nacional de Segurança, O Maduro tem as milícias bolivarianas e a Colômbia são os propôs que a militância, os guerrilheiros das Farc, os menores, sem nenhum posto de comando e tal, que eles ocupem, formem uma força policial para garantir a segurança de quem? Das zonas de reserva camponesa, que é um território, que isso daí já está determinado pelos acordos, como não foi assinado, ainda não tem validade, mas existe, né? Que são, nós vamos assim, enormes, de áreas onde há camponeses, onde há uma espécie de quilombolas, mas não é bem quilombolas, mas são áreas de proteção de negros, de afrodescendentes, e de indígenas, que são áreas protegidas pelo governo e que as Farc querem transformar isso no que eles chamaram de zonas de reservas camponesas. Para quê? Para que sejam, são cidades assim, é uma área bastante grande, eu não tenho a cifra agora, porque isso eu vi no começo do ano passado e eu não encontrei agora, assim, de imediato, mas sei que é equivalente a vários estados, e que são zonas em que as Farc têm cultivo de coca, né? E que fica mais fácil delas controlarem os camponeses com o sistema que eles vinham adotando desde sempre, de oprimir, de invadir as terras, de obrigar aqueles camponeses humildes a fazerem plantação de coca para eles, a fazerem, servirem de coletores das folhas, os raspachim, que é o que raspa a folha de coca, que eles obrigam aquelas pessoas sob pena de assassinar as famílias, de tomar as terras, etc. Então, essas zonas, eles estabeleceram que era justamente para eles continuarem e ampliarem esse negócio que eles vêm fazendo já há muito tempo. E agora, os sãos propõem que os próprios guerrilheiros vão controlar essas áreas, seja uma polícia para controlar isso. Então, quer dizer, é o fim do empreendimento individual do pequeno camponês, né? Que tem a sua terrinha lá, que cria seu gado, que tem umas cabrinhas, uns carnelinhos, ou que planta verduras, legumes. Essas pessoas, o pequeno produtor, vai sofrer absurdamente se isso se concretizar. Então, essa foi a última coisa concordada, né? Além do cessar-fogo unilateral, que não cessou em nenhum momento por parte das FARC. Eles se propuseram nisso no fim do ano passado, de fazer um acordo, de fazer um cessar-fogo, e não pararam nenhum minuto. Depois que eles decretaram isso, já atacaram óleo adulto, já atacaram linhas de transmissão elétrica, já atacaram rios e poluíram rios com derramamento de petróleo. Já fizeram tudo, fora os ataques terroristas, que ocorrem com toda a frequência que vinham tendo desde então. Então, diante de todas essas coisas, o Centro Democrático, não apenas o Uribe, mas o Centro Democrático, alguns parlamentares, dentre eles o Uribe, que é um senador, resolveram fazer um giro internacional para denunciar isso ao mundo, porque o fato se dá na Colômbia, mas não se restringe à Colômbia. Isso é uma coisa que eu sempre tenho dito. A questão da Colômbia, a questão das FARC, é uma coisa localizada, regional, mas não diz respeito apenas à Colômbia. Por quê? Porque o tráfico de armas e drogas atinge todos os países, sobretudo aqui na América do Sul, também nos Estados Unidos, para onde são enviadas toneladas e toneladas da droga. Atinge o México, que os cartéis do México têm uma afinidade, uma ligação, alianças, muito fortes com as FARC. Então, quer dizer, é uma coisa que está lá na Colômbia, mas atinge todo o resto do mundo. Então, diante disso, eles resolveram aproveitar agora esse período de carnaval, onde em muitos lugares não se faz grandes coisas, e fazer esse giro. Então, o Congresso, alguns senadores, os comunistas Ivan Cepeda e outros conhecidos do polo democrático, eles resolveram criar problemas em cima disso daí e disseram que eles não tinham permissão de sair da Colômbia. Só que eles não foram com o dinheiro do Estado, cada um viajou com o seu próprio dinheiro, e por conta disso, eles bateram o pé e foram, saíram. E Uribe chegou no dia 10, a Washington, e ontem eu vi uma entrevista que ele deu a Fernando Delincon, pela CNN Espanhol, e inclusive depois vai ficar disponível no blog Observatório Latino da Rádio Vox. Depois eu disponibilizo para vocês, eu acredito que a Alex vai poder fazer isso depois para mim, e para vocês verem os motivos de Uribe estar viajando. Então ele está nos Estados Unidos, deve ter ido hoje ou amanhã, ele vai ao México, e depois ele vai também a alguns países da Europa, fazer esse alerta, mostrar qual é a situação real, e mostrar a situação, essa conversa que está havendo em Cuba, é importante também, e isso também chama muito a atenção dos republicanos americanos, os parlamentares americanos, porque está acontecendo ao mesmo tempo essa abertura, entre aspas, a distensão, como eles chamam, das relações entre os Estados Unidos e Cuba. Então ele disse que não pode ir a Cuba, mas que vai mostrar para as pessoas, vai fazer a ponte entre essas coisas todas nos Estados Unidos e no México. Porque ele já esteve no Congresso, e depois ele vai ao México e à Europa. Então eu vi pessoas capitaneando para si essa ilha de Uribe aos Estados Unidos, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Ele foi, não somente ele, mas outras pessoas do Centro Democrático, que é o partido dele. Eles foram, porque isso já estava planejado há muito tempo, eles foram por conta própria, eles foram com um objetivo bem claro e que não tem nada a ver com outro tema que não seja esse das negociações das FARC com o governo colombiano. Bom, essa é a primeira informação que eu tenho da Colômbia, a situação da Colômbia atualmente. e com relação à história do HSBC, é muito curioso isso daí. E isso daí é uma bomba de, uma bomba relógio, como se chama por aí, uma bomba de efeito retardado. Surgiu essa questão e foram citados alguns países que têm muito dinheiro lá na Suíça, dinheiros mal-havidos, dinheiros ilegais, dinheiros que ninguém sabe a origem e por que estão ali. E que agora parece que o banco foi obrigado a denunciar, dizer os nomes das pessoas, o montante que tem na conta e quantas contas tem, etc. Porque antes era muito fácil qualquer pessoa abrir uma conta na Suíça porque eles não pediam nenhuma informação pessoal, não tinha essa exigência, mas principalmente eles não revelavam para ninguém, quem tinha conta lá. Então você botava o seu dinheiro ali, você estava muito garantido, muito seguro, porque o banco não ia informar para ninguém, nem Polícia Federal, nem Interpol, nem ninguém, a respeito daquele dinheirão todo que estava ali. E qualquer um podia chegar lá e botar a sua fortuna. Então, assim, uma coisa que chamou mais atenção, que foi bastante curioso, é os países que têm mais dinheiro lá e a quantidade de pessoas que têm mais grana ali. Então, o que me saltou aos olhos, assim, não por estranheza, mas por confirmação, é que Cuba tem 29 pessoas com contas lá, gente. Vocês sabiam disso? Cuba que vive numa miséria, o Raul Castro chorando, quando o Fidel Castro foi citado pela revista Forbes como um dos dez homens mais ricos do mundo, ele foi na televisão, deu entrevista, isso é uma infâmia. Podem ver, o que eu tenho está aqui, o que eu tenho é do povo, eu não tenho nada, etc, etc. Bom, o que ele tem guardado, escondido em nome dele, etc, etc, isso vocês vão ver no meu livro. Eu vou falar bastante disso daí, vocês vão conhecer mais detalhes. Mas, agora saiu essa história. Então, eu tenho certeza, não foi citado o nome, eu não sei por que que não estão dando o nome das pessoas que têm conta lá, isso devia ser uma coisa publicamente conhecida, o mundo inteiro devia saber, até para desmascarar certas farsas, mas eu tenho certeza absoluta de que, dentre essas 29 pessoas, estão o Fidel, estão o Raul, e toda a nomenclatura do Partido Comunista Cubano. Não resta nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida. Agora, a Venezuela, que está numa situação mais crítica, não é? Porque isso vinha sendo denunciado, o próprio, a Secretaria de Zona Nacional dos Estados Unidos já havia denunciado mais de uma vez, o Conselho de Segurança, enfim, vários órgãos americanos já haviam denunciado que a cúpula, a nomenclatura, ou o cartel dos sóis, como eu já falei isso mais de uma vez também, tinha dinheiro, tinha milhões, bilhões de dinheiros e bens nos Estados Unidos que foram todos bloqueados, conforme eu já informei em um outro programa, foram bloqueados os bens e contas e os vistos de direito de entrar nos Estados Unidos foram bloqueados e agora eles aparecem como o segundo país com mais contas e com mais dinheiro na Suíça. Gente, o povo passando fome, o povo não tem comida na panela, o povo não tem nada, aquele país está despencando, a PDVSA está falida porque esse povo tirou, roubou o dinheiro todo, todo, que é do povo, gente. E está lá, está lá nas contas da Suíça. O Maduro fica espumando, dando xiliques pela televisão, xingando Deus e o mundo, expropriando coisas, não é? Já duas, duas grandes empresas foram expropriadas no mês de janeiro, foi um escândalo, uma inclusive de medicamentos, não é? Que a Venezuela, há tempo que eu venho dizendo, a crise de medicamentos na Venezuela é gravíssima, 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 hospitais estão falidos, hospitais não estão podendo atender, isso não são hospitais particulares, são hospitais públicos, não há medicamento para pacientes de uso contínuo, como paciente de câncer, paciente renal, paciente cardíaco, precisam de medicamento de uso contínuo, não existe, não existe luva, seringa, não existe essas coisas no hospital, gente. então a situação está muito crítica, e aí, o que ele fez? Expropriou, quer dizer, essa palavra expropriou é uma coisa muito canalha, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, eles tomam, o Estado toma a empresa privada, e diz que vai pagar não sei quanto, só que não paga nunca, os comunistas não pagam, porque as expropriações que o Fidel Castro fez, lá, na época que ele tomou Cuba, ele expropriou muitos bens de americanos que viviam lá, e nunca pagou, o Chávez fez isso, nunca pagou, e agora o Maduro está fazendo a mesma coisa, então ele expropriou uma empresa de alimentos e uma de medicamentos, né, então assim, as pessoas estão pela tampa, não aguentam mais, né, e então quando vê essa história agora dessa, dessas fortunas aplicadas na Suíça, o povo está, assim, bastante revoltado, não é, não é para menos, e recomeçaram, ontem houve uma grande marcha, relembrando um ano do ano passado, um ano que começou aquelas manifestações de rua em que morreram 38 pessoas, e o povo foi à rua novamente, e, para relembrar, porque essa coisa não pode ser esquecida, não é, e agora cada vez mais aperta o cerco, inclusive a ONU já criticou, por exemplo, já exigiu a libertação do Leopoldo Lopes, a libertação dos estudantes que estão presos nos calabouços, que já tem provas, pessoas que viram, advogados, pessoas que saíram, tem, ontem mesmo eu recebi uma matéria com uma foto de um rapaz que esteve preso, e saiu, e ele comentava como é que era, são calabouços mesmo, são lugares assim, escondidos, são celas secretas, subterrâneas, onde estão colocando os estudantes, porque é para ninguém saber que existe gente ali, então quer dizer, o que está sendo feito é crime de lesa à humanidade mesmo, e agora o Maduro está sendo denunciado na Corte Penal Internacional, eu espero, espero muito em Deus, eu rezo muito por isso, que essa história tenha um fim, e que essa gente toda, esse bando de ladrões, criminosos, esses comunistas miseráveis, que eles vão parar na cadeia, e o Maduro está muito desesperado, porque com essa história dessa reativação dos dois, da reativação das relações diplomáticas com os Estados Unidos, o Raul Castro está muito voltado para o lado de lá, ele está pouco se lixando para a Venezuela, então, o Maduro ficou muito só agora nesse momento, e agora, por outro lado, nessa conversa aí do Obama com o Raul Castro, é curioso a gente ver esse tipo de negócio, porque assim, na cabeça do Obama, ele vê, ou pelo menos na cabeça do americano de uma forma geral, eles têm uma visão do que iria acontecer com esse reatamento das relações, só que na cabeça do Raul Castro, a história é bem diferente, ele está fazendo um monte de exigências, inclusive, ele está pedindo indenização aos Estados Unidos pelas perdas que ele teve durante esses anos todos, que tal. Agora, por outro lado, eles estão sendo processados pelos bens que eles expropriaram, entre aspas, de muitos americanos, tem gente que está botando processo na justiça agora e que vai cobrar, vai cobrar, não é? Então, na cabeça do americano, não falo nem de Obama, porque Obama é interesse politiqueiro, não é? Mas assim, dos americanos que estão envolvidos com essas coisas parlamentares, o povo, os descendentes já, que já são americanos, mas descendentes cubanos, aquela geração mais jovem que quer ver essa coisa fluir naturalmente, deles irem, qualquer pessoa ir a Cuba e voltar, como não se faz em qualquer país, eles imaginam que com esse relatamento vai haver, vai se reinstalar uma democracia no país e não é isso que vai acontecer. Não é isso. A única coisa que vai acontecer é que os americanos vão poder gastar dinheiro lá, quer dizer, ainda tem mais esse detalhe. Os únicos americanos que têm direito de ir a Cuba, por enquanto, são os descendentes que têm família lá, porque o americano, americano natural, ele não pode. Isso foi desde a época que foi instalado o embargo, pela lei Ramos-Borto, mas o impedimento não está sendo parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos liberou, liberou seus nacionais, liberou a quantidade de dinheiro que podia investir lá, liberou tudo, mas o Raul Castro é que não quer. Ele não quer americano lá dentro do país dele. Ele quer investidores no país dele, não o turista. Não o turista. Não é? E, então, assim, ele já disse, ele já deixou muito claro que o regime vai continuar socialista, que ele não vai mudar isso, que ninguém pense que vai haver liberdade de expressão, que vai se instalar uma democracia. Não, o regime é socialista, continua do mesmo jeito. Enquanto que os americanos ficam sonhando com essa coisa. Então, assim, o que eu sempre disse desde que fui lançada essa ideia é de que isso foi bom para Cuba, mas não foi bom para os cubanos, porque a situação do cubano a pé vai continuar a mesma, com a exceção da nomenclatura, com a exceção de, por exemplo, da queridinha, a blogueira carinhosa, como chama o meu amigo Iturê Paula, a Ioane Sanchez, que teve o direito de abrir um site oficial, um site que é publicado, que é visto naturalmente por qualquer pessoa, né? Coisa que só ela e os membros do Partido Comunista têm, como, por exemplo, tem o Corvento Rebelde, tem o Cuba Debate, que são sites todos que falam das coisas do governo. Ela não fala. Ela fala de amenidades. Ela continua chamando, por exemplo, o Fidel Castro que ela chama de presidente. Sai um artigo comentando a visita do Fernando Henrique Cardoso à ilha e fala que ele, na época em que ele era presidente, que ele fez um acordo com o presidente Fidel Castro para trazer os médicos cubanos para cá, etc e tal. Então, quer dizer, uma pessoa que se diz dissidente e chama Fidel Castro de presidente é, no mínimo, para despertar suspeita, né, gente? Bom, então, voltando ao caso Nisman. Gente, eu tenho feito uma análise, assim, pegando todos os dados que vão saindo na imprensa, porque eu estou focada nisso como se fosse uma coisa, um caso muito especial para mim, né? Eu acompanho, conforme eu já disse na outra vez, no outro programa, eu acompanho o caso da Âmia desde que eu comecei a ter contato com as informações da Argentina. Isso lá pelos idos de 2003, 2004, mais ou menos, que eu venho acompanhando essa história, né? E então, quando aconteceu tudo isso, eu já vinha acompanhando um pouco antes da morte do promotonismo, eu vinha acompanhando essa questão, até que veio a morte dele, né? E agora eu tenho todo dia, eu estou fazendo uma espécie de dossiê e coletando todas as informações do que vem saindo da investigação e estou montando o meu próprio, o meu próprio, assim, a minha própria análise, né? E eu não tenho nenhuma dúvida de que este homem foi assassinado. então, na última vez eu comentei com vocês que o único bilhete que havia na casa era uma nota de compras para a empregada fazer na segunda-feira. Só que a empregada foi ouvida, o nome dela é Gladys, não me recordo agora o seu nome, e ela disse o seguinte, que não, que a lista de compras era ele quem fazia e entregava para ela. aliás, ela fazia a lista de compras e ele é que ia no supermercado comprar, ele fazia a questão de fazer as compras. E quando ela foi ouvida, ela contou essa história que não, que não foi ela quem tinha preparado a lista, que foi ele e que ele tinha pedido para ela fazer na segunda-feira uma torta de batatas porque ele queria se alimentar bem, que na tarde da segunda-feira, 19, ele iria ao congresso falar a respeito dessa investigação dele, a conclusão da investigação sobre o caso da Ânia. depois, quando a mãe dele foi a senhora Sara Garfunkel, quando ela foi fazer o depoimento dela, ela disse que ele tinha falado com ela na sexta-feira e tinha pedido para ela ir fazer as compras para ele porque ele tinha pedido a empregada para fazer a torta de batatas etc. Então, quer dizer, confirmaram as duas foram ouvidas de formas separadas, nenhuma sabia o que a outra ia dizer, nem que ia falar a respeito do bilhete e se confirmou que isso estava correto. Agora, toda a família dele, a mãe, a tia Lídia que é psicóloga, a ex-mulher, a empregada, todos, os colegas mais próximos deles, promotores que trabalhavam com ele diretamente, todos são unânimes em dizer que ele jamais se suicidaria, jamais. Ele estava vivendo um momento de muita excitação, uma excitação positiva, ele estava muito animado porque tinha enfim concluído aquele processo que ele iria formalizar a denúncia, que ele ia divulgar para a comunidade judaica e para o mundo que, enfim, ele tinha descoberto quem eram os responsáveis por aquele atentado, etc. então ele estava muito animado, ele estava num período mais de euforia do que depressão, não é? E depois foi ouvido também um psicólogo, aliás, um psicanalista que era amigo dele pessoal, judeu também, e que confirmou a mesma coisa, e que eu tinha dito desde que a gente começou a falar nesse caso, que eu digo, olha, por tudo que eu vi, esse homem não tinha nenhum motivo para cometer suicídio, muito pelo contrário, ele não tinha absolutamente nada que indicasse o perfil de um suicida, não é? As filhas não acreditam, as ex-esposas não acreditam, enfim. Então, nessas ouvidas, não é? Nesses depoimentos, uma coisa que me chamou a atenção do depoimento da tia Delíria, que é psicóloga, primeiro ela foi estar chatinha e dizer que ele jamais faria isso, jamais, ele não tinha nenhum motivo, nem tinha o perfil. Depois ela disse que quando a a mãe dele chegou lá no apartamento e viu que precisou de um chaveiro para ver a história da chave, que a porta não abria, telefonou para ela para pedir o nome de um chaveiro que foi a pessoa que ela indicou. Então, depois de saber do fato, essa tia Delíria se deslocou para o apartamento e lá ela disse que quando ela entrou a mãe do promotonismo estava no banheiro com um dos seguranças, depois ela saiu, foi para o quarto dele, sentou-se na cama, ficou lá quieta e a tia viu, a tia Lídia viu quando o secretário de segurança que eu já falei aqui, que não tinha nada que fazer lá. Ele entrou no banheiro com o chefe da Polícia Federal, ficaram lá bastante tempo, depois foi que saíram. Então, a tia Lídia observou primeiro que a televisão do quarto dele estava ligada e depois ela se deslocou, observou essa questão do secretário de segurança, o Sérgio Berme, depois ela foi até a cozinha. lá na cozinha ela olhou as coisas assim em volta do que tinha e viu que tinha uma janelinha. Nisso, entra o Sérgio Berme na cozinha com ela, vai falar com ela e ela pergunta assim, a janelinha estava aberta, ela disse assim, essa janela aqui, aí disse que o Sérgio Berme falou, não, isso aqui dá num vão, num vazio. E ela disse que passou o resto da noite lá na cozinha. Bom, uma outra matéria, outras informações que foram dando durante a semana, durante esse período, duas coisas assim, muito importantes, dois dados muito importantes. A primeira, das câmeras de televisão, as câmeras de segurança do prédio, né, então, disse que nos corredores não havia câmera de filmagem e que a do elevador de serviço estava quebrada. Então, qualquer pessoa poderia passar pelo corredor, entrar pelo elevador de serviço, subir, descer, que ninguém via nada porque a câmera não estava registrando, estava queimada. Não é? Outra coisa, a, a, o, quando o chaveiro chegou, ele disse que, a porta tinha duas, duas trancas. uma, a mãe do promotor colocou a chave e abriu, mas ela não conseguiu abrir a porta porque tinha outra chave. Quando ela foi colocar outra chave, ela não conseguiu porque a chave estava por dentro. Então, chama-se o chaveiro, quando o chaveiro chegou, o que ele fez? Ele pegou um arame e empurrou, enfiou no, no, no buraco da fechadura e empurrou a chave e quando pôs a mão na tranca, a porta abriu. Então, quer dizer, a chave estava dentro mas não estava travada, não é? Quando a empregada do promotor foi interrogada, ela disse o seguinte, ela disse que ela tinha uma chave, que ela costumava entrar pela porta de serviço, mas que ela sempre tocava e ele abria a porta e que, além disso, ele mantinha uma trave na porta e que essa trave não estava no dia em que aconteceu o homicídio, que aconteceu a morte dele. então, eu comecei a juntar as peças. Novamente, ontem, foi feita uma nova perícia nos resíduos que foram retirados da mão dele e, mais uma vez, confirmou-se que não havia resíduo de pólvora. Então, eu tentei montar vendo um esquema que fizeram em desenho do quadro, da cena do crime, é impossível que ele tenha se suicidado, porque outra coisa que eu preciso acrescentar antes de montar todo o meu raciocínio, foi divulgado um relato de uma pessoa que estava na autópsia, uma pessoa que participou da autópsia e que comentou que o tiro que ele recebeu estava abaixo da orelha, assim, na altura do pescoço, abaixo da orelha, perfurou o crânio, mas no sentido descendente, no sentido vertical, então, uma coisa que foi de cima para baixo, atingiu a língua, a faringe, a laringe e ficou alojada dentro do corpo e que o corpo estava deitado de barriga para cima e não de barriga para baixo, quer dizer, ele caiu de costas, não é? Caiu de costas, ficou de barriga para cima e, bom, aí voltando toda a trajetória, eu imagino o seguinte, a pessoa que matou o promotonismo era uma pessoa que ele conhecia, ele abriu a porta para essa pessoa, a pessoa entrou, possivelmente, eu acredito que isso possa ser alguém ligado à segurança dele, porque em várias ocasiões há relatos de que ele falou com, antes de falar com Diego Lagomarsino para pedir a arma, ele falou com outras pessoas dizendo que tinha interesse em obter uma arma porque ele tinha medo de sair com as filhas, que ele estava triste porque as filhas tinham medo de sair com ele pelo que podia acontecer e ele queria ter uma arma no porta-lumos do carro. Então, ele falou com várias pessoas e várias pessoas sugeriram a ele esse tipo de arma porque ele morreu, que era uma .22, uma berna, uma pistola berna .22, calibre .22, e então a pessoa que matou Nisman foi alguém que ele conhecia e que sabia dessa história da arma. Então, eu imagino que a cena possa ter sido o seguinte, essa pessoa chegou, provavelmente informou a ele, olha, estou subindo para entregar alguma coisa que não sei quem mandou. Como era das relações dele, ele permitiu a subida. Abriu a porta de serviço, a pessoa entrou e lá conversou, cadê a arma e tal? Pegou a arma, colocou um silenciador e levou ele até, obrigou ele ao banheiro e lá fez ele se ajoelhar e disparou o tiro. Por quê? Na autópsia também dizia que havia uma distância de 3 a 4 centímetros entre o cano e a perfuração. Ora, entre o cano e a perfuração, no cano do revólver não havia nenhum resíduo. Isso foi constatado em várias perícias, não havia nenhum resíduo, nem de pele, nem de DNA, nem de sangue, nem de coisa nenhuma e deveria estar se fosse encostado no corpo como um suicida faz. Outra coisa, eu disse aqui no primeiro programa que achava muito estranha essa forma de se matar porque normalmente a pessoa que se suicida com a arma ela dá um tiro ou no ouvido ou na boca e isso foi confirmado depois por vários peritos criminais que estão acostumados a esse tipo de procedimento. Então, se o tiro estava numa distância de 3 a 4 centímetros da pele dele não havia nenhum resíduo na boca do cano se o tiro veio em sentido descendente e se ele estava deitado para cima com a barriga para cima deitado de costas com a barriga para cima então isso tem toda a cara de uma execução não houve dentre as ilhares de testemunhas ouvidas do prédio ninguém a relatar ter escutado o barulho de um tiro ele morava no 13º andar eu não sei se era o último andar do prédio mesmo assim supondo que fosse o último andar do prédio o vizinho de baixo o vizinho do lado vizinhos da vizinhança dos outros prédios teriam escutado o estampido isso é uma coisa natural e por que ninguém relata o teu ouvido então na minha cabeça se trata de que foi posto um silenciador quem lida com segurança esse pessoal de segurança e principalmente a segurança dele os 10 homens que faziam a segurança dele eram agentes da polícia federal não era qualquer funcionariozinho contratado não era pessoa qualificada que sabe desse tipo de procedimento não é outra coisa aí completando a cena toda que eu estou vendo diante dos meus olhos nessa análise então a pessoa atirou depois tirou o silenciador provavelmente colocou no bolso a porta estava entreaberta e isso é uma coisa que se relatou desde o princípio havia uma brecha na porta por que que ele iria entrar para se matar e não iria trancar a porta isso não faz sentido não faz sentido a pessoa que levou ele até o banheiro depois por que que ele se suicida e deixa a televisão ligada ele viu alguma coisa na televisão e disse só meu Deus eu preciso me matar agora isso não existe gente isso é patético até ele foi levado até o banheiro ali a pessoa obrigou ele a se ajoelhar deixou uma brecha para escapar deu tiro tirou o silenciador colocou no bolso pegou a arma talvez estivesse até com uma luva ou pode ter pegado com um pano isso não se sabe não é e colocou a arma na mão dele e com o charco de sangue que se formou que isso também é outro detalhe que se informa nesse lado da autópsia o charco de sangue formou-se pela forma onde foi feito o furo que saiu pela boca se o tiro fosse no ouvido teria varado de um para o outro teria saído inclusive a bala teria saído e a bala não saiu a bala ficou então dizem os peritos que nesse caso a quantidade de sangue derramada é muito menor do que quando sai pela boca não é então voltando a cena do crime essa pessoa saiu pela brecha da porta depois foi pela cozinha pela área de serviço pela porta de serviço destravou aquela chave não é aquela trava que ele tinha com a chave que a mãe do promotorismo abriu porque não estava por dentro essa chave não estava não existia abriu fechou novamente botou no bolso foi embora e a outra ficou mas a porta não abre aqui na minha casa é assim a minha chave é assim se a chave tiver a porta pode estar destrancada mas se a chave tiver lá na fechadura quem está por fora não consegue abrir a chave não entra então foi essa justamente que ficou não é e com a outra ele trancou por fora botou dentro do bolso passou pelo corredor tranquilamente foi pelo elevador de serviço que ninguém viu e foi embora agora quem é essa pessoa isso daí é que a polícia vai ter que descobrir a promotora Viviane Fem ela vai ter que descobrir as pessoas que estão investigando isso vão ter que descobrir gente mas não faz sentido todo esse raciocínio que eu percorri foi com base nas informações que deram na cena do crime eu fui vendo as coisas e fui montando quebra-cabeça pode ser uma coisa louca pode mas pra mim é o caminho mais provável de se chegar agora o x da questão maior é quem foi esse autor material e quem foram os autores intelectuais não é porque no depoimento do próprio Diego Lagumacino ele falou o seguinte que mais de uma vez o promotor tinha dito que não confiava mais tanto nos seus seguranças então quer dizer se ele não confiava tanto tem algum deles que pode ter sido automaterial ele desconfiava por alguma razão porque o que levou ele a ter desconfiança que informações ele tinha que dados ele teve ou que comportamento eles apresentaram pra que ele não confiasse mais tanto não é verdade bem desde que aconteceu a morte do promotorismo Cristina Kistner vem fazendo comentários assim absolutamente disparatados primeiro ela não apareceu em público ela colocou na conta dela do twitter uma nota enorme enfadonha nojenta dizendo como é que uma pessoa o que é que leva uma pessoa a se suicidar desconversando falando dela própria não é só se autoelogiando etc etc nenhuma nota de pésamos a família foi dada no dia seguinte ela mudou de opinião e disse que tinha certeza absoluta de que ele tinha sido assassinado mas que esse assassino era alguém da oposição que tinha feito isso pra enlamear o governo dela pra trazer prejuízo ao governo dela as críticas choveram de todos os lados inclusive de jornais internacionais o New York Times o Austin Post vários jornais dos Estados Unidos e da Europa e de vários lugares menos da América do Sul porque todo mundo ficou caladíssimo dando apoio a ela e dizendo que ele se suicidou reforçando essa tese cretina de suicídio e depois disso ela ficou quieta ficou calada com as críticas que vieram e tal aí quando foi coisa de uma semana depois alguns dias depois ela apareceu fez um pronunciamento em cadeira e televisão e apareceu lá sentada numa cadeira de rodas com o pé engessado e assim a vítima ela queria tirar o foco do caso do assassinato e chamar pra si o foco das atenções ah porque ela era vítima coitadinha que estavam querendo destruir o governo dela que não sei o que mas que sempre fizeram tudo com muita lisura que ela sempre lutou pra resolver esse caso da Ana e não sei o que e tal e ninguém deu muito crédito né então quando foi uns dois dias depois os próprios magistrados e promotores que trabalhavam com ele enfim toda quase que praticamente toda a ala da justiça se uniu e convocou uma manifestação uma marcha silenciosa pro dia 18 que é quarta-feira de cinzas agora né assim como um desagrave como uma assim pra chamar atenção as pessoas de que olha Nisman não morreu e vamos vamos tocar essa coisa pra frente vamos descobrir quem foi que assassinou ele vamos dar fim a essa essa história do caso da Ana não é que ele ele morreu por causa disso então vamos ser solidários a ele enfim é uma atitude de pessoas que estão muito inconformes com isso tudo e que não aceitam por hipótese alguma a ideia ridícula de suicídio né aí o que que aconteceu a Cristina voou pra China foi embora pra China lá fez assinou 22 acordos e muito essa mulher muito estúpida essa mulher muito canalha de lá ela apareceu numa foto caminhando assim muito serelé e colocou no Twitter os ares da China me fizeram tão bem que eu fiquei boa do meu pé sabe andando nos saltos quer dizer uma pessoa que tá com o pé engessado eu já engessei meu pé eu tive uma torção com uma lesão de ligamento e eu fiquei 15 dias com o pé no gesso e quando tirei o pé tava inchado eu não conseguia se quer calçar uma sandalinha muito menos um sapato de salto alto fino mas ela assim da noite pro dia com os milagres da cura chinesa certamente o tratamento chinês fez muito bem ela já estava nos saltos andando muito serelete por lá e fez assim assinou 22 acordos que já estão sendo muitíssimo criticados né esses acordos e voltou assim quer dizer ela faz de tudo pra carrear as atenções pra ela e pra desviar a atenção do público do que realmente a população tá se importando porque aqui não se fala mas todo dia o caso está na boca do povo tá na mídia tá na imprensa tá nos jornais tá nas revistas tá em todo lugar e o povo mesmo né então essa manifestação foi convocada pelos promotores colegas dele que a princípio se imaginava que seria uma aglomeração de umas 100 200 pessoas já o país inteiro tá se manifestando e há manifestações fora do país também agendadas já tem inclusive eu soube que aqui no Brasil vai haver no Rio em frente ao consulado da Argentina vai ter em São Paulo né e Minas Gerais em frente aos consulados da Argentina e eu fiquei assim sentindo uma dor muito grande porque eu gostaria de participar disso sinceramente eu queria estar lá com uma velinha na mão eu não sei como é que eles vão fazer provavelmente eles vão levar vela como geralmente eles fazem assim né tudo escuro e essa marcha está sendo chamada marcha do silêncio porque eles não vão dizer nada não vai se dizer nada é só as pessoas juntas unidas em oração pela dor dessa perda pela dor dessa tragédia não é e clamando por uma justiça mas de maneira silenciosa só a sua presença calada já vai ser bastante forte não é então vários países da Europa nos Estados Unidos já há manifestações a respeito disso não é e deixa eu ver aqui se eu tenho olha Austrália vai ser insida no consulado da Argentina na Colômbia você em Bogotá no Brasil tem em Búzios na Praça São Jumon no Rio de Janeiro em frente ao consulado argentino na Praia de Botafogo em Belo Horizonte em frente ao consulado e em São Paulo na Avenida Paulista vai ter também em Mineápolis em Minnesota em Las Vegas em Houston e em São Francisco todos esses lugares onde tem consulado ou embaixado em algum canto como na Colômbia na frente da embaixada vai haver manifestação idêntica não é e cada um tem o seu horário depois eu vou até colocar esse cartazinho vou colocar no meu mural para que as pessoas deixam e possam divulgar também então isso daí está causando uma ira assim um furor nessa mulher e nos puxa saco dela não é e aí ela fez um discurso ontem na sacada do Palácio de La Rosada completamente desnecessário e assim criticando as pessoas dizendo assim ah eles vão fazer uma marcha em silêncio porque eles não tem nada o que dizer eles não podem falar o que pensam aí veio um dos promotores e disse a gente não pode falar o que pensa porque se a gente falar o que pensa a gente vai preso então a coisa está nesse pé então a bomba do dia a bomba mesmo assim do dia eu recebi já agora perto de fazer essa gravação que foi o seguinte o o caso que o o promotor nismo vinha conduzindo e que concluiu não é como ele foi morto ele está fora do caso mas a denúncia tem que ser feita foi dado a entrada ele chegou a dar a entrada não é então passou para as mãos do promotor Gerardo Policita e esse esse promotor hoje a tarde ele imputou Cristina Hector Timerman o chanceler o deputado de La Câmpora Andrés Larroque que é um camarada acolitado assim bajulado pelo Furo de São Paulo e o piqueteiro Luiz Delia né então na na no documento que ele ele fez da entrada quer dizer deu encaminhamento assim da prosseguimento né de desse processo ele disse o seguinte no caso segundo a hipótese sustentada na denúncia Cristina Fernanda de Kirchner Hector Timerman Luiz Delia Fernando Stesch Jorge Calil Andrés Larroque Hector Iremia e um indivíduo identificado como Alain teriam realizado teriam feito contribuições para ajudar os incutados de um delito especialmente grave o atentado terrorista contra a Amia cometido por outros no parênteses os acusados iranianos e afastar a investigação é desviar a investigação que se está levando adiante ante o tribunal número 6 do foro e a unidade fiscal Amia assim como a substrair é subtrair é tirar as ordens de captura internacional dispostas a respeito de alguns deles que eram as ordens de captura que tinha da Interpol contra esses iranianos e acrescenta concretamente se expõe na denúncia que efetivamente os aqui imputados teriam desenvolvido ações com entidade para livrar de responsabilidade os iranianos identificados como responsáveis do atentado da Amia e para que estes possam subtrair-se da ação da justiça e livrar-se da ação da justiça então isso aqui é a bomba do ano a bomba que caiu em cima da cabeça de Cristina e parece que é o aniversário dela tem alguma coisa assim então ela saiu rapidinho foi para outro estado fazer inauguração de residências um hospital não sei o que e agora está todo mundo tremendo até um próprio seguidor dela disse que está muito difícil de se o deputado Júlio Corvos ele disse que tinha provas bastante consistentes para que a coisa realmente fosse muito grave e que não restasse nenhuma dúvida de que essas pessoas são realmente as responsáveis e que por isso é que calaram o promotor Nisma então eu encerro meu programa aqui com essa informação que eu acredito que ainda não chegou ao Brasil mas de qualquer forma fica aí a denúncia a Cristina foi imputada ela pode sofrer impeachment ela pode ser presa ela e o restante dos imputados o que o promotor pede agora é que se investigue se de fato aquilo procede dá encaminhamento a coisa e eu espero em Deus muito sinceramente por todas essas vítimas pelo promotor Nisma que deu a vida pela verdade eu espero em Deus que essas pessoas todas vão para trás das grades porque ainda há juízes na Argentina ainda há justiça na Argentina ela não está totalmente corrompida como na Venezuela como na Colômbia como aqui ainda há uma parcela de pessoas honestas limpas e que realmente trabalham pela justiça e não pela ideologia então eu desejo a todos um bom carnaval se alguém gosta de carnaval que aproveite e fiquem com Deus e até a próxima a próxima a próxima